E ai, vamos lá começar com o nosso vídeo style... vídeo style... O último galo é holders com os seus correntinhos e os seus correntinhos vão aplicar o melhor para cuidar do que a gente vai fazer. O último galo é os correntos e os seus correntinhos não são os correntinhos. . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Ainda mais um pouco mais de moral É isso É isso aí É isso aí A cidade não era tão difícil de tomar a planta Eles são muito overpop Então vencer essas tropas no meio da tentativa de sorte E como a maior parte da minha infantaria não conseguiu vencer Ficou pra braga Ficou um pouco mais... É assim... Girando Você não doa A facção que tem sempre poucas unidades na tropa Ainda assim é complicado Eu ainda consigo matar eles Se não me engano eu tomarei Eu ativo uma batalha fácil A parte das tropas Eles ainda atalham em cima Tentando vencer Tentando vencer Tentando vencer Tentando vencer A Cifalic Spike A Cifalic Spike O saco Travado Eu já não sabia ler Eu já não sabia ler Se não me engano Se não me engano A sorte Se não me engano ele A sorte Ele A sorte As tropas Ele deixou a muralha correr Acho que foi porque eu matou o general Foi nessa hora Que eu falei Cara Deita Se o general dele não tivesse Minutos da batalha Não tivesse o restante da cidade As balistas não entram Ficava um pouco mais complicado Que ela fala Que ela fala Que eu não me engano Ele vence o restante da minha Que eu não consigo Aitar ela direto Eu retiro com toda a munição Não foi nem nem ver se a sombra Não foi nem ver se a sombra É Rastati Rastati atia Rastati atia Aquela falando ele é a tia Que ela falando ele é a tia 4 sombra Per diferença Você ainda vê Se você Vai se atacando No flanco Meia vencer No flanco Meia vencer Um pouquinho Sobrou foi tentar Atrair eles Com uma Dá para tentar 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 E Como deu certo Cidade tomada E Como deu certo Cidade tomada E Tentar ver o que dá Primeiro Para Quero Para Forte a cidade Forte a cidade No São Torais Não são tão ricas Ricas Aos Tem o Egito O Egito Bem interpretado De qualquer jeito Que talvez Funcionasse Estão Ou você Dá Bril Não é isso Ou você Dá Bril Ou você Dá bril Não é isso Ou você A só A só A só A só tá diminuindo, mas você vai precisar de pelo menos 200 ou 300 mil para fazer isso, o ejeto tem muita tropa, ou você poderia atacar a capital dele direto e ir recrutando a sua melhor tropa, normalmente eles tem um quartel forte que dá para recrutar triário ou príncipe, então não é tão complicado assim quando você faz isso, o problema é que você perde esse exército, se você mandar um ou dois exércitos, você não consegue vencer lá tão facilmente. As tropas que eu mandei ali para ajudar contra o Cerco de Numilha fizeram o serviço, nada muito extravagante, mas o meu dinheiro já está melhorando bastante, 30 mil, fazendo mais 10 mil por turno, agora era só aproveitar os lucros e fazer exército. O Macedoncos ainda tinha o Bizântio, é uma boa cidade, mas não é lá essas coisas, eu por costume mandei uma tropa tomar nept, porque depois eles fazem um ou outro camponês para me atacar e eu acho chato isso, então não, deixa eu tomar aquela cidade apesar dela não valer nada, às vezes menos que nada, porque o dinheiro que você gasta para manter ela custa mais do que você vai ganhar. Tinha um exército de Hasdrubal para atacar, e eu ainda tinha o Assun ali né, o Lepsis Magna para colocar uma outra torre, e se não me engano os egípcios me atacaram não, eu ainda não sei se é nesse ou no próximo episódio, porque eu gravei dois ou três, mas eles me atacam, então além de lidar com os gregos, eu tinha que lidar agora com os egípcios, que é complicado. Eu ainda tinha o restante do exército cartaginês para vencer, por algum motivo os nauneses ainda tinham ceguesta, não faço ideia o porquê. E eu tinha um exército cartaginês para enfrentar, não era tão forte assim, eles só tinham bastante tropas, mas se eu não acesse uma hora ele ia me atacar em algum lugar, e ao invés de ficar deixando essas tropas irem de um lado para o outro, é melhor atacar elas quando estão mais perto, mesmo que você vai perder as vezes a batalha. E normalmente é o que eu faço, eu pego e ataco essas tropas normalmente mais quebradas. E eu ainda tenho os Vélicas né, acho que esses foram os primeiros Vélicas que eu tive. Essa batalha foi um pouco estranha, porque eu não sei o porquê que eu perdi essas primeiras cavalarias. E as minhas tropas realmente eram muito melhores que as dos cartaginenses, mas acho que foi um bug que aconteceu. Acabei perdendo uma parte das minhas tropas. E aí elas voltam né, ainda tem como recuperar a batalha. O general deles não faz essa... Essa pequena, pequeno erro ali que custa a vida dele. Só que é assim, eu ainda poderia perder a batalha. A minha sorte é que o general fez esse erro. E eu ainda tinha muita cavalaria, então eu consegui contra-atacar. Os cachorros fizeram o serviço deles muito bem feito, então não tinha porquê perder. E eu acho que essa é a última grande batalha dos cartaginenses. Acabo perdendo uma general, eu não lembrava disso. E com os cachorrinhos ali, vitória é minha. E agora com o Lili nas minhas mãos, é tomar a última cidade no norte da África. Eu acho que a bora lá é uma... E aí... Acho que é Tinge o nome. E aí... Ah não, o exército egípcio não tinha me atacado, tinha que entrar no barco. Mas, é, eu resolvi colocar as torrezinhas ali, aproveitar essa, essa pequena folga que eu tinha, né, em guerra todo momento é complicado, assim, agendendo um monte de front, então, realmente se a Maloma deu uma, duas guerras no máximo, e, espero que você tenha gostado. Valeu, falou, até a próxima. E aí 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 E aí